Olá, alunos! Agora a gente vai fazer um exemplo de uma empresa fabricante de sanduíches. A gente vai verificar a capacidade de entrega dela, a depender da demanda que ela tem com cada um dos itens. Vocês vão acompanhar pelo vídeo uma leitura orientada. E aí, nessa leitura, eu vou explicar para vocês como é feito o cálculo dessa capacidade da empresa a depender de quanto de demanda eles têm para cada um dos itens. Vamos lá? Imaginemos uma empresa fabricante de sanduíches para lanches. Há três tipos de produtos no portfólio. Sanduíche de frango, sanduíche de carne e sanduíche de queijo. Como a produção da empresa funciona de segunda a sexta, no horário das 8 às 18 horas, com intervalo de 2 horas para o almoço, a 40 horas disponíveis para a fabricação por semana. Vamos considerar os dados abaixo. Nós vemos que o sanduíche de frango tem um tempo de produção de 3 minutos e uma venda semanal de 100 unidades. Já o sanduíche de carne tem um tempo de produção de 4 minutos e uma venda semanal de 300 unidades. Por sua vez, o sanduíche de queijo tem um tempo de produção de 2 minutos e uma venda semanal de 400 unidades. As vendas acima demonstram que a proporção da demanda dos sanduíches na ordem frango, carne e queijo é igual a 1 para 3 para 4. Sendo assim, o tempo necessário para preparar 1 mais 3 mais 4, ou seja, 8 sanduíches é 1 sanduíche, que é a proporção do sanduíche de frango, vezes os 3 minutos, que é o tempo de produção dele, somado a 3, que é a proporção do sanduíche de carne, vezes 4 minutos, somado a 4, proporção do sanduíche de queijo, vezes 2 minutos. No total, seriam necessários 23 minutos, ou 0,38 horas, para produzir essa quantidade de itens. Desta forma, o número de unidades produzidas por semana, lembre-se, o número de unidades produzidas por semana vai ser feita em 40 horas, uma vez que a gente tem a empresa trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, o número de unidades produzidas por semana, 40 horas disponíveis, será de 40, referente às horas, dividido por 0,38 horas, que é o tempo de que eu preciso para fazer todas aquelas unidades de sanduíche, vezes 8. Ou seja, temos um total de capacidade dessa empresa de 842 unidades por semana, considerando os 3 itens do portfólio da empresa. Vamos a um segundo cenário, nesse mesmo exemplo. Imaginemos, porém, que o estoque do frango está muito alto, e por esse motivo, o dono da fábrica fez uma promoção, reduzindo em 20% o preço dos sanduíches de frango. As vendas deles subiram, então, 50%. Então, que novo cenário nós vamos ter, considerando uma mudança no volume da demanda dos sanduíches de frango? Vamos voltar aqui à leitura orientada. Na nova tabela, o sanduíche de frango continua com o tempo de produção de 3 minutos, porém, a demanda semanal passa a ser de 150 unidades. O sanduíche de carne se mantém com 4 minutos. Olha aqui, voltando para a tabela anterior, a gente percebe que o sanduíche de carne já tinha um tempo de produção de 4 minutos, e uma demanda de 300 unidades. E o de queijo, 2 minutos de produção, tempo de produção em 400 unidades de média. Então, os números dos sanduíches de carne e queijo se mantiveram. Só houve mudança na demanda do sanduíche de frango. Sendo assim, a proporção da demanda dos sanduíches na ordem frango, carne e queijo, passa a ser igual a 1,5 para 3 para 4. Sendo assim, o tempo necessário para preparar 1,5 mais 3 mais 4 sanduíches, ou seja, 8,5 sanduíches, é igual ao quê? 1,5, que é a proporção do primeiro, vezes 3 minutos, que é o tempo de produção. 3 vezes 4, que é a proporção vezes o tempo do segundo item. E 4 vezes 2 minutos. Gerando um total para a gente de 24,5 minutos necessários para produzir essa quantidade de sanduíches. Com essa nova proporção de demanda. Com esse novo cenário, o número de unidades produzidas por semana em 40 horas disponíveis. É lógico que se houver mais horas disponíveis, serão produzidos mais itens. Mas no cenário com 40 horas disponíveis, nós teríamos, fazendo a conta do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, dividindo as 40 horas por 0,41 horas, vezes 8,5, que é a quantidade de itens, nós temos uma capacidade de 829 unidades por semana. Vocês notaram que a capacidade diminuiu um pouco? Olhem aqui em cima. A gente tinha antes uma quantidade entregue de 842 unidades por semana. Mas com o aumento da produção do sanduíche de frango, essa capacidade chegou agora a 829 unidades. Observe que no cenário anterior de vendas, a fábrica tinha condições de produzir 842 unidades semanalmente, o que atendia a demanda de 800 unidades de sanduíches. No entanto, com a promoção do sanduíche de frango, a proporção da demanda mudou e agora a empresa tem condições de fabricar 829 unidades. 829 unidades atendem ou não atendem a nova demanda, gente? Lembrem-se, como houve a promoção e aumentou em 50% a demanda do sanduíche de frango, a demanda total agora é de 850 unidades. Então, 829 não atendem as 850 unidades requeridas pelos clientes. Nota-se que é necessária uma ação de melhoria de processo para que se consiga atender à nova demanda. Digamos que os funcionários da linha de produção de sanduíche de carne, que atualmente tem o maior tempo de produção da organização, que são 4 minutos, consigam reduzir o tempo de produção para 3 minutos. Então, é uma redução significativa de 4 para 3 minutos. Sendo assim, teríamos o sanduíche de frango sendo produzido a 3 minutos, com a demanda de 150 unidades, o de carne, 3 minutos, com a demanda de 300 e o de queijo, 2 minutos, com a demanda de 400 unidades. Então, a proporção passaria a ser, considerando a ordem frango, carne e queijo, 1,5 para 3, para 4. Sendo assim, o tempo necessário para produzir e preparar esses 8,5 sanduíches mudaria. Então, repetindo toda a conta que a gente já fez, multiplicando 1,5, que é a proporção do primeiro item, vezes o tempo de produção dele, que são 3 minutos, multiplicando agora a proporção da carne, vezes o tempo novo de produção dela. Vejam que antes a gente multiplicava a proporção dela, que era 3, vezes 4 minutos, mas agora a gente multiplica por 3, que é o tempo novo do processo. E soma-se a isso o último item, 4, que é a proporção do sanduíche de queijo, vezes 2 minutos. Sendo assim, nós precisaríamos de 21,5 minutos, que equivale a 0,36 horas, para produzir essa quantidade de itens. Dessa forma, no cenário atual, o número de unidades produzidas por semana, 40 horas disponíveis, será 40, dividido por 0,36 horas, vezes 8,5, que é aquela quantidade da proporção da demanda. E aí, a capacidade passaria a ser de 944 unidades por semana, o que excede a necessidade, a demanda de 850 sanduíches. Eu sugiro que vocês façam de novo esse exercício sozinhos. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, passem para os seus tutores ou para mim, para a gente ajudar você a resolver e aprender de fato esse conteúdo que é tão importante para quem vai ser um técnico ou uma técnica em logística. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho